O Índerson Nunes discute com Janja por conta da tragédia no Rio Grande do Sul e termina taxado de machista. O Índerson Nunes tomou uma invertida da primeira dama do Brasil, depois da provocação que fez contra ela. O influenciador digital, o Índerson Nunes, protagonizou uma discussão contra a primeira dama do Brasil, Janja da Silva, por conta da tragédia humanitária que destruiu a maior parte do estado do Rio Grande do Sul. Diante da repercussão do caso, o comediante ainda foi taxado de machista e misógino. O incidente começou com uma publicação de Janja da Silva no X. A primeira dama do Brasil comemorou o resgate de um cavalo que permaneceu ilhado sobre um telhado por vários dias e que terminou carinhosamente batizado com o nome de Caramelo. Não se sabe o seu verdadeiro nome e quem seria o seu proprietário. A primeira dama do Brasil comemorou o resgate de um cavalo que permaneceu ilhado sobre um A primeira dama do Brasil problematizou o gif, dizendo, ele, o Índerson Nunes, não sabe que já inventaram máquina. De lavar roupa faz tempo. Que libera o tempo da mulher fazer e estar onde quiser. O Índerson Nunes provoca Janja da Silva. No campo dos comentários, o Índerson Nunes deixou uma provocação. O influenciador digital publicou um gif da personagem Chiara, Jade Picom, lavando roupas à beira de um rio na novela Travessia, da Rede Globo. Janja da Silva não gostou da provocação e rebateu. A primeira dama do Brasil problematizou o gif, dizendo, Ele, o Índerson Nunes, não sabe que já inventaram máquina de lavar roupa faz tempo. Que libera o tempo da mulher fazer e estar onde quiser. Tchau! E aí E aí